Música Música Ensinar desde cedo A diversidade A gente Racistas são corros E sem compaixão Nossa música traz A missão que não devemos Sem conceito No coração Somos dois diferentes Somos dois iguais Somos dois negra A carne mais barata do mercado É a carne negra A carne mais barata do mercado É a carne negra Eu salto a todos Com minha mamãe o chão Rainha das águas Rainha do Deus Eu vivo a morrer Chora na chuveira Senta na navela Do rio Correia 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 de ontem Onde floresce em mim A morte atravessa o sonho De mais dois anos Em caldo E muito cuidado Eu não saio daqui E cantando Em abençoa E tem força Que a eu não sei que Mãe da água Atravessa as coisas Que moram Do que existe Eu estou aqui na Cred13 Na sétima edição Do projeto Alunos que inspiram Conversando aqui Com o professor Valdeni Assumiu recentemente Aqui a Cred13 Em primeiro lugar Parabenizá-lo aqui Pela Na frente de uma instituição Tão importante Na educação Do nosso estado Professor bom dia Prazer Falar com você Aqui na Cred13 Nesse dia muito especial A culminância aqui Desse projeto Alunos que inspiram Bom dia Professor Edmilson Providência Obrigado aí Pelas felicitações Da nossa atuação Aqui na coordenadoria Nós estamos hoje Aqui no lançamento Inclusive em nível estadual Do festival Alunos que inspiram Nossa secretária Hoje está Em Fortaleza No teatro José de Alencar Fazendo lançamento Lá para todo o estado E nós estamos aqui Concretizando A fase regional Esses estudantes Eles já passaram Pela edição Nas suas respectivas escolas E hoje nós reunimos As escolas De toda a região Dos onze municípios Aqui da nossa regional Para realizarmos A culminância E ao final Aqui dos trabalhos Serão selecionados Trabalhos artísticos E culturais De estudantes Para a fase estadual Que será realizada Nos próximos meses Em Fortaleza E uma coisa Professor Que a gente Observando aqui O alto nível Das apresentações Alunos Dedicados É um conjunto Professores Alunos Em apresentações Belíssimas Eu fiquei encantado Em assistir O pouco tempo Que eu assisti Mas valeu a pena É a nossa A nossa juventude É muito criativa E a gente Sempre que a gente Proporciona esses espaços De expressões Onde eles podem Fazer a divulgação Dos seus talentos A gente se surpreende E é fato Você acabou de colocar O que a gente Assistiu ali na abertura No nosso auditório Realmente muitos trabalhos bons Na edição deste ano Tem um aspecto Importante a ser destacado Que é a questão Da inserção Da lei 10.639 Que fez uma modificação Na lei de diretriz E base da educação Inserindo O que a gente chama De história E cultura afro-brasileira Incluindo no nosso currículo Isso A edição da lei Aconteceu há 20 anos Atrás Mas nós ainda estamos Perseguindo A sua implementação E no momento desse É um momento importante Para a gente Destacar O tamanho Da contribuição Que a cultura africana A cultura brasileira Tem demonstrado Em todos os aspectos Da nossa vida A vida cultural Da nossa culinária Da nossa língua Da nossa arte Das nossas letras Enfim Em todos os aspectos A contribuição Afro É muito Muito forte Mas só que o castival Não tem só a parte musical Tem a parte do cordel Da poesia Da pintura São várias modalidades Não é isso? Correto Nós temos Nós trabalhamos Na edição Deste ano Nós estamos trabalhando Com artes visuais Nela a gente tem O desenho A mão livre Tem a pintura O grafite A fotografia Na criação literária Nós temos Poema Cordel Quadrinhos Crônica Na categoria dança Nós temos A dança Temos na música A questão do intérprete Banda cover Autoral Banda autoral No teatro Nós temos Enquete teatral E no cinema Nós temos documentário Então você vê aí Que são Nós temos aí Um leque De categorias E dentro dessas categorias Nós temos As mais diversas Expressões artísticas Daqui ele vai Para uma etapa Já em Fortaleza Isso A gente chama Da etapa estadual Ela é dividida Em três etapas A primeira etapa É realizada na escola A segunda A gente faz Uma culminância Em nível regional Até para selecionar Os melhores trabalhos E aí depois Nós temos Uma participação Na esfera estadual Envolvendo aí Todas as escolas Do estado do Ceará Muito bem Pessoal Voltando agora Para a realidade Aqui da CREB 13 Começando o novo semestre Você está começando também A gerir aqui Essa instituição Quais são as perspectivas Os desafios Como é que está vendo aí Nós estamos começando aí Um trabalho Novo Do ponto de vista Da gestão Embora a nossa equipe Tenha havido pouca mudança Nossa equipe Continua muito consolidada Muito forte E nós temos Agora para o segundo semestre Nós temos Algumas ações Que são Ações que já Vêm sendo desenvolvidas Há tempos Que já vêm Consolidadas E nós vamos Fortalecê-las Agora com o nosso trabalho Com a atuação Dos nossos Colaboradores Aqui da coordenadoria Eu queria destacar Que este ano É um ano de avaliação externa Nós temos a avaliação Do SAEB Que é um dos elementos Que irá compor O IDEB Então a gente tem Essa avaliação Como algo muito Muito sério Que a gente A gente tem um cuidado Muito especial E as escolas Já são muito envolvidas Nesse processo Inclusive o Estado do Ceará É referência Nessa questão da avaliação E tem Para a nossa satisfação Apresentado aí Os melhores resultados Em nível nacional Nós temos também Além das avaliações externas Nós temos Uma outra avaliação Importante Que é o Exame Nacional Do Ensino Médio Que é a porta de entrada Dos nossos estudantes Aos diversos cursos De nível superior Então nós estamos Também com um olhar Muito atento De um trabalho Pedagógico Muito focado Nas avaliações externas E também no ENEM E para este ano Para além disso Nós estamos Num processo De implementação Do novo ensino médio Embora Esse novo ensino médio Ainda esteja em discussão Em nível nacional O Ministério Da educação Recentemente Abriu aí Um espaço De discussão Para a gente Fazer uma avaliação Da forma Como foi proposto O novo ensino médio E tentar aí Fazer algumas modificações E algumas melhorias Para que a implementação Se dê da melhor maneira possível E aí ao nosso ver Eu penso que Quanto mais discutido E quanto mais participação Tiver Quanto mais democrático O processo for Penso eu Que os resultados Serão melhores Então nós estamos aí Nessa caminhada Eu na qualidade De filho Dessa terra Fico muito feliz Primeiro em ver Um amigo Que já teve a oportunidade De gerir outras pastas Na educação Aqui no nosso município E está dando sequência A esse trabalho Agora num órgão De bem maior expressão Que no caso É a Crédito 13 Que administra Que dá sobre a sua Tutela Digamos assim Vários municípios Aqui da nossa Da nossa região E o que a gente espera E é que a nossa educação Realmente continue Melhorando E nós temos Vários indicativos Para que isso aconteça Como você bem disse O nosso estado O estado do Ceará Já é referência Há muito tempo Na educação Desse país E o que a gente espera É que esse processo Continue Numa crescente Pois quem ganha É toda a nossa região Parabéns Parabéns Por estar aqui À frente da Crédito 13 Agradeço Professor mais uma vez Pelas palavras De otimismo Com relação ao nosso trabalho Só dizer Que a gente tem também No regime de colaboração Aqui Estado e município A gente tem construído Um regime de colaboração Muito consolidado Não apenas com os 11 municípios Aqui da nossa regional Mas o estado do Ceará Como todos Tem agregado Aí os seus 184 municípios Num regime de colaboração E a gente tem Constituído Uma rede única Aqui de educação No estado do Ceará Não existe a rede Estadual Ou a rede municipal Ela existe só Para efeitos pedagógicos Mas na verdade A gente trabalha Todo mundo unido Todo mundo se ajudando De mãos dadas Para termos aí Os melhores resultados Amém Painel Karatis Com Edmilson Providência Sim Amém 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 Amém